A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fora isso aqui vai tudo bem Isso é um ciclo, teria bem mais graça Se você soubesse quem é o palhaço Quem sabe o dia você vai perceber que o palhaço, que o palhaço é você Fora isso aqui vai tudo bem Se você soubesse quem é o palhaço, quem sabe o dia você vai perceber Que o palhaço, que o palhaço é você A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Na sua próxima viagem, o céu de estrelas De uma breve história do tempo A decadência e o personagem Na grande diversidade Na TV Era apenas uma pessoa comum Como quem não quer nada Não me interessa e 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 não Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Último momento, hora da separação, passado sem saudades Esse foi o seu destino, era mais uma vez herói, sem amanhã Era mais uma vez herói, sem amanhã Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Tarde demais, na terra estrangeira, livres secretos, não seriam perdoados Nunca saberei, quem foi você, fim de tudo, era o início de novo Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Como quem não quer nada, não me interessa, como o cara mudou Se não há caudade para os pobres Que não haja paz para os cinco Se não há caudade para os pobres Que não haja paz para os cinco Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Se não há caudade para os pobres Que não haja paz para os cinco Se não há caudade para os pobres Que não haja paz para os cinco Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Que não haja paz para os cinco Que não haja paz para os cinco Que não haja paz para os cinco Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto E quando ele pensou Começa a chorar E fica a lei assim E fica a lei assim Ai, ai, abri a mãe Roda a baiana, bala mais alto Roda a baiana, bala mais alto Roda a baiana, bala mais alto Desce do morro, ocupa o asfalto Regiata, policia do governo Guiata, policia dos da BN Funda o poder, difficultão dinheiro Massacre, massacrê, massacrê Massacre, massacrê, massacrê Ele é seu patrão, vai querbrar de mim Ou de não, regência é seu Ele é seu patrão, vai querbrar de mim Ou de não, regência é seu O golão não torre como um todo Ninguém chora por ele Cansado a militar, não vem futuro Ninguém chora por ele Mas derragadores inacabados O seu poder, o seu dinheiro Massacão, massacão, massacão Massacão, massacão, massacão Ele tem ação, a guerra que deu Onde não, ele tem que ser Ele tem ação, a guerra que deu Onde não, ele tem que ser A incensibilidade para o liberalismo As luchas nacionais financeiam o conflito A deprimir os movimentos do mercado negro De acordo com seus interesses econômicos Não há sanções impedidas da ONU Para contê-los da guerra sem fim Para contê-los, entendeu? Não há sanção, não há sanção, não há sanção Eu só queria entender Por que você faz tudo sempre igual E quem se importa mais com quem? Com as decepções e amaduras Com as mãos calejadas O rosto suado Santando, colhendo Vivendo pra quem? Roubaram as flores Deixaram os espinhos E já mal tem água para beber E já mal tem água para beber Mas isso interessa a quem quer comprar Isso interessa a quem quer vender E já não há água para plantar E já não há nada para comer Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Atrás de uma cerca De ouro, de ferro Escote e coronéis E o seu subalternos Mas lá muita água para plantar E lá muita coisa para se conquistar Não fosse apenas a feitura do solo Checar novamente Senhores da vida Senhores da terra Senhores da morte Senhores da guerra Senhores da terra Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Eu só queria entender Por que você faz sempre igual E quem se importa Faz com quem Com as decepções E a armadura Mas quem já tem Não tem vontade De chorar do solo A vida é espontada Somente as lágrimas Que correm na terra E os surdos cavados Nas almas Nas almas Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Vendendo miséria Vendendo miséria Fazendo dinheiro em você Vendendo miséria 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 O nome da banda, Omeracenia Heluso, é derrido aos conflitos que a Argentina, a Inglaterra e na década de 1980. Uma ilha, uma transição, uma diversão que não fez morrer. Então, um processo de nota fácil. Olha só, essa versão da Tavara é uma coisa que a gente fez, como eu produziu essa história sobre a invasão do shopping. Começando com uma gravadora muito junto com o pessoal, o movimento sem perto, o movimento social, o narcotrante, o padrão do shopping do Rio Sul. Essa música foi misturada com o movimento de guerra, que surgiu espontaneamente. Durante a demonstração desse ato, ele, esse é um tipo político, cultural, social e econômico, onde a música era ação drástica. O que é o Brasil? O Brasil? O Brasil? S-28, no Rio de Janeiro. Proteste contra a guerra no Rio de Paris. Dia 28 de setembro, 2 de junho. Guerra nunca mais, pela vida pela paz. Guerra nunca mais, pela vida pela paz. O verdadeiro terrorismo é o imperialismo que está assolando todos os países de terceiro mundo. O verdadeiro terrorismo são as grandes corporações, associações comerciais que também estão assolando todo mundo. Principalmente o terceiro mundo. Terrorismo é o desemprego, terrorismo é o subemprego, terrorismo é a desvalorização do íntero dos proletários. Terrorismo é pobre, mas é naquilo. Por que vocês são pobres e estão defendendo essas porras? Não sabe responder! Não sei se é da mesma forma que alguns deputados federais que estão fazendo manifestações no Congresso contra as arbitrariedades do governo Bolsonaro também tem seus nomes enviados para a embaixada americana. O que prova mais uma vez o ex-terrorismo do governo Bush. E eu presto solidariedade a vocês. Meu nome é Eduardo Marcos. Meu nome é todo o aniversário do Rio de Janeiro. Vivemos nossos aláxicos cortados e continuamos em greve. E contra a política terrorista do governo Bush também. E contra a política terrorista do governo Bush. Estamos passando em frente a uma localmente nacional, o McDonald's. Vivemos nossos aláxicos cortados e continuamos em greve. 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 Queima! Queima! Queima!